Outra vez Voltei para você que saudade Outra vez Voltei para os seus braços de fogo Voltei-lhe pedindo socorro Por Deus eu a quero, eu a quero Eu a quero Outra vez Meu corpo eu entrego a vocês Outra vez Eu não conseguia esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão Nunca apontei meu coração Por Deus eu a amo, eu a amo Eu a amo, eu a amo Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você meu mundo É de certo uma estrada Perdida Por Deus eu a quero, eu a adoro Amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Minha paz Por Deus eu a quero, eu a adoro Amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus me ajude Você dominou Você dominou Minha vida Minha vida Sem você meu mundo De certo uma estrada De certo uma estrada Perdida Perdida Por Deus eu a quero, eu a adoro Amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Minha paz Por Deus me ajude Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus me ajude Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz